Há mais de cinco anos, o Banco Goldman Sachs possui uma parceria com a Unibis. Uma das atividades é o encontro entre funcionários do banco e os idosos do centro-dia da instituição para um dia bem light, bem divertido e marcante. Funcionários do Banco Goldman Sachs tiveram a oportunidade de conhecer melhor o que é a Unibis e as diversas áreas em que esta instituição beneficente centenária atua. Em seguida, eles se reuniram com os idosos do centro-dia para atividades artísticas e de integração. Esse segmento da Unibis possui convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e acolhe idosos mais dependentes e vulneráveis. Para esses idosos, a convivência com outras pessoas é fundamental. Então, são idosos que muitas vezes não têm família e que precisam sentir-se acolhidos. Então, essa proposta de que sonho eu tenho de vislumbrar um futuro, de conhecer pessoas novas. Então, assim, são possibilidades que a Unibis dá, dá chance da pessoa vislumbrar um futuro. A parceria corporativa é muito importante para a gente. Acho que o Brasil agora está entendendo essa missão. As empresas têm nos procurado mais para fazer esse trabalho de engajamento, que é o processo de transformação, as empresas estão engajadas na causa. Então, isso facilita para que a gente possa receber e criar uma ação para acolher os dois lados. Encontros como esse traz alegria e vivacidade aos idosos, sendo também um momento em que todos aprendem e trocam experiências. Além disso, é uma forma de engajar novos voluntários a trabalharem no terceiro setor. É muito bonito. Não é a primeira vez que a gente vem aqui. Eu sempre gostei de vir no Unibis, participar nesse evento aí com a comunidade especial, com esses idosos tão bonitos. É uma coisa maravilhosa e reconfortante. É muito gratificante porque a gente trabalha em mercado financeiro e vive envolvido naquela rotina de trabalho, casa, marido, filhos. Então, aquela questão que você tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo no seu dia, as 24 horas passam e a gente não vê e você poder ter a oportunidade da empresa proporcionar. A gente está um dia aqui junto aos idosos, conhecendo outras realidades, né? Muito bom. Eu adoro essa atividade. Toda atividade daqui eu adoro, linda. Muito bom. A gente aprende coisa nova. Eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles também. Ah, eu achei ótimo. Adorei. Por que a senhora adorou? E a gente se interagir com as pessoas e eu gosto disso.